E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michelle e hoje eu trouxe pra vocês mais alguns exercícios. Então, coloquem o tênis confortável, que não escorrego, uma roupa confortável, hein? Vem comigo, galerinha! Hoje, nós vamos utilizar somente uma garrafinha. No caso, você pode utilizar qualquer outro tipo de material. E eu vou demonstrar pra vocês e vocês já vão entender. Primeiro exercício, pôr uma garrafinha. Eu vou demonstrar pra alguns exercícios e aí depois eu faço junto com vocês, ok? Então, ó, o primeiro exercício nós vamos utilizar essa garrafinha. De que forma? Eu vou passar a garrafinha por baixo da minha perna enquanto eu subo o meu joelho. Subi o joelho, mantendo o meu tronco alinhado. Então, eu vou alternando perna direita e perna esquerda, vou subindo o joelho e passando a garrafinha por baixo. Ok? O meu tronco se mantém alinhado e o contrário do abdômen. Sim? Então, ó, passei a garrafinha por baixo da perna. Essa é a forma mais fácil de fazer esse exercício. Se você quiser de uma forma mais intensa, esqueça a garrafinha ou qualquer outro material e simplesmente suba os joelhos, alternando, porém, de uma forma mais acelerada. Não vai ficar assim. Só subi os joelhos. Sim? Combinado? Cada um dos exercícios nós faremos por um minuto e aí depois nós passamos para o próximo exercício. Sim? Seguinte! O que vai definir a intensidade do exercício vai ser a sua velocidade. Então, ó, faremos o deslocamento para frente e para trás nesse espaço que você tiver aí na sua casa ou no seu quintal, na sua varanda. Para frente e para trás. Esse deslocamento aqui. Tudo bem? Para frente e para trás. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Tudo bem? A intensidade você que vai definir com a velocidade, ok? Próximo exercício aqui, ó, eu vou elevar a minha perna na lateral. Então, ó, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Abdomen contraído aí também e tronco também alinhado. Só vou afastar as pernas na lateral. Sim? Para o exercício ficar, esse exercício ficar mais intenso, nós faremos da seguinte forma. Vou manter os meus pés afastados e eu vou inverter aqui, ó, o apoio dessa perna aqui, ó. Saltei do lado, para o outro. Outro nós queria, ó. De uma perna para a outra aqui, ó. Mesmo com o lado, a gente estava apoiado. Para o lado, para o outro, para o outro, para o outro. Tudo bem? Esse aqui é o exercício para ficar mais intenso. Sim? Ok? Próximo exercício, nós faremos, então, aqui, pés afastados. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou unir e afastar. Juntei, afastei. Junta, junta, abre, abre. Junta, junta, abre, abre. Dessa forma aqui. Sim? Assim, nessa velocidade aqui, está bem fácil. Então, para o exercício, fique mais intenso. Eu vou acelerar. Dentro e fora, dentro e fora. Ok? Então, olha isso aqui, ó. Acelerando. Ok? E aí, combinado? Vamos lá? Junto comigo? Um minuto, hein? Bora lá, então. Começando junto com a Prô, gente. Vamos lá. Primeiro exercício. Um minuto. Sobe o joelho. E, ó, passando a garfinha por baixo, ó. Sobe o joelho. Vamos lá. Um minuto. Mantendo, ó, o tronco alinhado. Olha pra frente. E se você quiser deixar mais intenso, não te quiser dar a rafinha. E simplesmente, saia do chão e suba os joelhos, alternando. vai ficar mais intenso, ok? Vamos lá? Um minuto. Mantenha aí o abdômen contraído. Não se esqueçam. E sobe esse joelho aí. Vamos lá? Vamos, gente. Vamos cansar, hein? Tem que manter essa rotina de exercícios aí, gente. Não vá em desanimar, hein? Mantenha a disposição de vocês. E vem junto com a Prô. Calçando junto, hein? Não vá enrolar, professora. Doi, meu. Aí, ó. O primeiro exercício já foi. Próximo agora. Pra frente, pra trás. Lembrem-se que o que vai definir a intensidade do exercício nesse daqui é a velocidade, ok? Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Lembrem-se que vocês precisam utilizar o tênis que não os corregue pra vocês não terem a segurança durante todos os exercícios, ok? Cada exercício nós estamos fazendo os... Ah, não, só fazemos. Estamos fazendo por um minuto. Então, um minuto de duração cada exercício e nós já passamos para o próximo, ok? Vocês falam nessa sequência três vezes. Então, são três séries desses exercícios aí. Façam todos os exercícios. Depois, se ficam mais duas vezes. Vamos lá. Juntos comigo, hein? Vamos que vamos. Aí, muito bem. Próximo exercício. Vamos lá. De ladinho aqui. Opa. De lado agora. A perna aqui, ó. De um lado pro outro. Ou de uma forma mais intensa. Lembra aqui, ó. Pra um lado e pro outro aqui. Tudo bem? Vamos lá. Contraia o redome. Mantenha o tronco aí apanhado de vocês. Olha pra frente. a disposição, gente. Vamos lá. Temos que manter aí, gente, essa rotina pra o corpo continuar com esse condicionamento. continuar com essa força e logo mais nós estaremos juntos aí. Muito forte, hein? Vamos lá. Continue aí, gente. Tem que manter a disposição. Lembrando que se você achar que é muito tempo por minuto, faça por 40 segundos, ok? Não tem problema nenhum. o importante é que você faça. Vamos lá. Próximo exercício. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, ó. Afastei, juntei. Esqueci de passar um tempo aqui, gente. Colocar o tempo. Vamos lá. Afastei, juntei. Afastei, juntei. O que vai definir a intensidade do exercício é a velocidade. Então, se você quiser acelerar, vai ficar mais difícil, mais sensativo. Se você estiver na disposição, vamos lá, gente. Acelera aí. Vamos lá. Por um minuto. Um minuto, hein? Vamos lá. Mantendo a disposição em vocês, o condicionamento físico. Vamos junto com a pro. Isso aí, gente. Acompanhando, hein? Mantenha o ritmo de vocês. Lembrando que vocês foram mais duas séries desses exercícios. Façam todos os exercícios. Descansem um pouco. Depois façam mais duas vezes. Ai, ai, ai. Quero só ver, gente. Vamos manter aí, gente. O nosso condicionamento, a nossa disposição. Vamos lá. E aí, gente? Molezinha? Facinho? Gostaram? Esquentaram, né? Eu tenho certeza que esquentaram. Não se esqueçam, após executar cada um desses exercícios, na sequência, um atrás do outro, vocês vão pausar por um minuto. Façam mais uma vez. Pausem mais um minuto. e façam a terceira vez. Combinado? Obrigada por mais um dia, gente. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.